Olá! Querem aprender a fazer essa produtinha com estela de Adão? Com vazio em miniatura? Então vamos lá! Eu sou a Rosana Limites e este é o canal Arte Miracle! Você vai pegar um pedaço de massa verde, sovar, vai fazer a bolinha e vamos abrir esse pedaço de massa. Pode deixar fininha, tá? Mais ou menos um milímetro aproximadamente. É fininha mesmo. Olha só, bem fininha. O que nós vamos fazer? A gente vai cortar formato de quase um coração. Olha só, você pode cortar o formato de uma folha, vamos lá! Uma folha mesmo. Vou cortar o formato de uma folha pra ficar mais fácil, né? Certo? Cortei o formato de uma folha. Mas aqui eu vou fazer quase um coração, ó. Assim, ó. Aqui em uma das pontas da folha, eu vou fazer aqui uma ondinha, viro do outro lado e faço mais uma. Assim, ó. Como se eu fosse fazer um coração. Faz assim, desse jeito. Por que que eu corto de um lado e depois viro pra cortar do outro? Porque quando eu faço isso aqui com a tesoura, ela fica mal feita e estraga o outro lado. Então, eu corto de um lado, depois viro e corto do outro lado. Ok? Ajeita, pode ajeitar assim com a mão mesmo, pra tirar a rebarba, tá? Ajeita o cantinho aqui com a estequinha e vai ficar assim, parecendo um coração. É muito simples, gente. Só é vocês prestarem atenção na etapa certinho, que dá certo, ok? Por isso que eu tô mostrando com bastante calma aqui. Agora, você vai pegar um pedaço de acetato. Você vai dobrar esse acetato, enrolar esse acetato assim, ó. Tá vendo que ele virou um... Parecendo uma gotinha aqui. E aí, você vai deixar um pouquinho aberto, você não fecha a gotinha. Você vai deixar ele um pouquinho aberto pra gente cortar aqui. Assim, ó. Eu marco. E corto. Marcar aqui de novo. Vou mostrar de lado pra vocês poderem vir, tá? Ó, minha... Aí, ele sai bem aqui, ó. Minha massa tá bem molinha. Vou mostrar pra vocês como eu faço aqui. Mostrar aqui, que dá pra mostrar de lado. Ó, eu faço assim com o meu acetato. Tá vendo? Eu crio aqui um formatinho, que é esse formato aqui que eu tô utilizando. E corto. Ó, encosto aqui. Corto. Aí, ele vai sair a minha planta. Tá vendo? Vou fazer de novo, ó. Você vira esse acetato. Tá dando pra você ver? Aqui, ó. Tá vendo o jeito, o formato que é? Você não fecha aqui até o final. Você deixa um pouquinho aberto. De acordo com o tamanho da sua folhinha. E vai tirando... Assim. Esses puxados aqui, depois a gente acerta, tá? Não tem problema nenhum, não. Vamos fazer isso dos dois lados. O outro lado. Como eu sou destra, do outro lado fica difícil fazer assim. Ou eu viro, né? Ou então eu faço isso aqui, tá? Então, como eu já virei, vamos fazer o outro lado. Olha, sai tudo aqui no plástico. Essa é a intenção mesmo, tá, gente? Deixa eu ajeitar aqui no acetato. Cortei e vou cortar mais um. Pronto. Tá vendo que ficou assim? Ela vai ficando um pouquinho torta. Não tem problema. Porque quando terminar, você pode fazer isso até quando secar. Tá? Aí você vem aqui e... E corta para as pontinhas. Aí vai ficar a folha da nossa planta. Você vai fazer essa folhinha de vários tamanhos, tá? Olha aí. Mas ainda não acabou. Agora, eu vou pegar uma estequinha e vou fazer um detalhe aqui. A nervura da folha. Pega um alfinete, ou mesmo até uma agulha de crochê. Perdão, alfinete não. É, pode ser alfinete, tá, gente? Alfinete costura. Aí, vocês podem fazer essa estequinhazinha aqui, ó. Existem várias estecas numa live que eu fiz. Eu fiz as principais estecas. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a nervura da folhinha. Vai fazer, assim, um risco aqui do meio pra ponta aqui, ok? E uma aqui, ó. No meio das folhas. Assim. Um em cada folhinha. Não precisa fazer até o final, não, tá? Até o final aqui, não. Olha, isso não ficou no meio direitinho. Pronto. Fizemos a nervura. Depois, a gente pinta. Só no final que nós vamos pintar. Agora, eu vou dobrar um pouquinho. Não vou dobrar toda, não, tá, gente? Só vou dar um movimento pra essa folha. E ela vai secar dessa forma aqui, ó. Porque é o jeito que eu quero que ela fique quando a gente for colocar, fazer a nossa planta toda. Você coloca ela pra secar, dando um movimento pra ela. Assim, ó. A minha vai ficar assim. Coloca a sua pra secar encurvadinha, assim. E faça vários tamanhos. Bom, fiz as minhas. Já estão secas aqui. Fiz mais. Fiz menorzinhas, até sem o cortezinho, se você quiser fazer. Tá? E agora, a gente vai pegar um arame fininho e a massa pra poder a gente fazer o talinho da folha. Tá ok? Vamos pegar o mesmo tom de massa. Solve a massa. E aí, a gente vai tirar um pedacinho pra fazer. Assim. Fazer as minhoquinhas. Faça as minhoquinhas. Na folhinha mais larga, na maior, então o talinho vai ser maior também. Tá ok? Aí, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer um lado mais grosso e ficando pra ficar mais fino. Assim, mais grossinho e vai afinando. Depois que você fizer isso... Nós vamos pegar o aramezinho, um pedaço de arame. Eu prefiro colocar sobrando. Vamos pegar um pedaço de arame. Vou apertar aqui, ó, em cima da massa. E aí, você já deixa o arame na posição que você quer que ele fique. O meu aqui, ó, tá tortinho. Porque a planta fica encurvada um pouquinho, né? Aí, você procura deixar lisinho. Só apertando de levinho, assim. Quando eu falei que eu prefiro deixar sobrando, é essa pontinha aqui do arame, tá? Agora, eu vou aproveitar que a massa ainda está mole. E aí, pra colar a folhinha. Você vai fazer vários galhinhos, assim, de vários tamanhos. E vai pegar a parte mais larga e vai colar a sua folha. Assim. E aí, ó, aqui onde você colar, você procura espalhar a massa aqui, ó. Espalhar como? Pega um pincel, molha o pincel. Um pincel macio, molha. E vamos passar aqui em volta dessa haste aqui da folhinha. E espalhar, e fazer isso aqui, ó. Espalhar a... Essa emenda aqui, ó. Pra ela ficar juntinha da folha. Pronto. Aí, ficou assim, ó. Juntinho. Tá? Faça isso até o seu ficar certinho, lisinho. Pra ficar um bom trabalho. Aí, vai ficar assim a folha. Quando secar, você vai poder entortar mais do jeito que você quer. Tá bom? Aí, você vai fazer vários galhinhos desse. A sua planta tem que ter pelo menos umas cinco folhinhas de tamanhos variados. Aí, você vai fazer vários galhinhos. E nos galhinhos, a gente vai cortar depois. Quando for montar o vaso, a gente vai cortar o tamanho que a gente quer. Ok? Vamos continuar. Faça aí os seus galhinhos. Quanto menor a folha, menor tem que ser esse talinho da folha, certo? Você pode fazer assim, ó. Devagar. Pro arame não sair. Tá? Você vai afinando assim, ó. Devagar. Devagarinho. Que ele vai afinando também. Aí, o caule, o talinho da folhinha aqui, vai ficar mais fininho. Ok? Isso das pequenas, das maiores, se você quiser que fique mais fininho, o que você vai fazer? Ó, a gente fez essa aqui, que foi a primeira, uma das primeiras. Ela ainda está molhada, só que não tá, tá um pouco seca só, mas não tá molhada como antes. Aí, a gente tira o excesso de massa, pra ela ficar mais fina. Cuidado pra não pegar o arame. Aqui, pegou o arame um pouquinho, ó. E a gente tem que vai fazendo assim pra cobrir. Rola devagarinho. E assim, ele já vai cobrir, e vai ficar também mais fino o talinho da planta. Ó, devagarinho. Sem pressa. Deixa pra encurvar depois. Do jeito que vai ficar a sua planta lá. Dependendo de como vai ficar a sua planta, você pode modificar a posição desse talinho. Ó. Já até desceu a massa. Olha o tanto de massa que já desceu. Porque afinou aqui o talinho. Ok? Já tô terminando aqui as minhas folhinhas. Termine a sua aí também, pra gente dar continuidade. Pronto, gente. Aqui tá pronta as nossas folhinhas. Fiz até um pequeno, um pequeno, uma pequena plantinha aqui com os restinhos que sobra, gente. Tá? Dá pra fazer miniatura de plantinhas. Miniatura mini mesmo. Agora vamos montar o nosso vaso. Você vai pegar um pedaço de massa da cor que você quiser e vai sovar. Depois que sovar, vai fazer a bolinha, certo? Certo? Depois que fizer a bolinha, ó, depois que fizer a bolinha, tá todo lisinho, você vai dar uma achatada, assim, de leve. Vai pegar um boleador e afundar aqui. Eu vou querer o vaso mais compridinho, assim. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Na mão, pra que ele suba. Essa massa. Tá vendo? Subiu a massa. Aqui tá mais... Tá de um tamanho diferente. De um tamanho diferente, eu vou ajeitar. Pronto. Olha só o jeito que ficou nosso vaso. Vou dar uma achatadinha aqui. Embaixo, pra ele ficar em pé, né? E aí, ele ficou assim. Tá vendo que tá em pézinho? Agora, eu vou pegar um pedaço de massa marrom que equivale aqui a terra da minha planta. Peguei um pedaço de massa marrom. Ó, o marrom escuro. Esse aqui é um bege, tá? E vou colocar aqui dentro porque ele vai representar a terra. Terra do meu vaso. Aqui, vou colocar mais um pedacinho. Cuidado pra não deformar o vaso. Em volta. Não deformar essa parte do vaso. Se você quiser, pode até fazer isso quando o seu vaso estiver seco. Agora, com algo de ponta, eu vou levantar assim a terra. Vou fazer um monte de furinhos levantando. Vou fazer isso aqui, ó. Ó. Tá bom? Ele vai lembrar a terra. Beleza. Agora, a gente vai colocar as nossas plantinhas. E daí, eu vou cortar aonde precisar cortar. Vira essa assim. Uma folha mais alta. Aí, você vai deixar elas na posição que você achar melhor. Agora, que já tá seco, você pode entortar de como você quiser. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E aí, eu vou pegar a ajuda de uma pinça. Ou de um palito, de paletar dente. Pra modelar a sua plantinha. Pra ajudar a modelar as folhinhas, tá? Colocar aqui atrás. Pronto. Montamos nosso vaso de plantas. E agora, eu vou terminar de fazer a pintura. Bom, agora você vai pegar uma tampinha de tinta verde, com pincel bem fininho, e vamos passar assim, ó. Por dentro aqui. Espalhando um pouquinho essa tinta. Espalhando um pouquinho, assim, nessas costelinhas de Adão, ó. Nas costelinhas da nossa plantinha. Tá vendo que é pouquinho mesmo? Dessa forma. Vou fazer mais nessa aqui, pra vocês verem. Olha só. Eu passo aqui nessa parte da planta aqui. E espalho com o próprio pincel. Assim. Se você quiser espalhar com um pouquinho de água, também dá certo, tá? Com o pincel mais molhadinho, também dá certo. Faça isso em toda a sua plantinha. Ela vai ficar mais bonita. Pronto, gente. Olha aí como ficou a nossa planta. Olha aí, você vê como é que você vai colocar aí a posição das suas folhinhas. Olha aí, ainda tá molhadinho. Você modela aí do jeito que você quiser. Coloca aí do jeito que você quiser a sua planta. Essa aqui é uma planta já maiorzinha. Que é uma planta pra, vamos dizer assim, pra sala, né? Decoração de sala. Tá jóia? Bom, gente. É isso aí. Se você gostou, não esquece se essa é a Maia que gostou. E eu espero vocês no próximo vídeo. Beijo e até a próxima.